MÚSICA Fala galera, não vou perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora para o vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Nós trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez galera, vamos fazer um parkour bem legal aqui na neve, parkour com tema de Natal, vamos trazer vários vídeos aqui com temas de Natal para vocês. Dessa vez, moto com árvore de Natal galera, é isso aí, vamos fazer o parkour com moto e temos uma árvore de Natal atrás, vamos ver quem vai conseguir. O primeiro que está vindo é o Homem-Aranha do PS4, então já coloca aí no comentário para quem é a sua torcida e vamos ver quem vai chegar até o final, hein? MÚSICA 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 É galera, não teve jeito. O grandão Hulk também está desclassificado. Chegou no finalzinho e acabou caindo. Agora é vez do Fredão. Vamos ver se o Fred Animatronics consegue chegar até o final. Música É galera, não teve jeito. O Fredão também está desclassificado. Acabou caindo. Agora é vez do Cartoon Cat. Vamos ver se o Cartoon Cat consegue finalizar o desafio. Música Música Já era galera. Cartoon Cat também está desclassificado. Por enquanto está difícil. Ninguém conseguiu chegar no finalzinho. Agora é vez do Homem de Ferro. Vamos ver se ele consegue finalizar. Música Não teve jeito galera. O Homem de Ferro também está desclassificado. Caiu no mesmo lugar. Já vamos voltar. Agora é vez do próximo. Quem está vindo aqui é o Doutor Estranho. Está vindo com tudo. Vamos ver se o Doutor Estranho finaliza esse desafio. Música 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 Não teve jeito galera. Shazam está desclassificado. Agora é vez do último personagem. Esse daqui é o Power Ranger vermelho. Vamos com tudo e vamos ver se o Power Ranger vermelho finaliza o desafio. Música 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 estranho, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!